E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma dica para ajudar você, freelancer. Só quem faz freelancer sabe o quanto é difícil entregar o orçamento para o cliente, ainda mais quando é job para redes sociais. Muitos ainda acreditam que não deveriam pagar por simples fato de ser post para o Instagram e para o Facebook. Então, como mostrar o valor daquilo que você está fazendo ao seu cliente e entregar um orçamento justo? Existem alguns fatores que devem ser lembrados na hora de calcular o preço do seu job. E a gente vai contar quais são eles aqui. Bom, e depois disso vai ficar bem mais fácil de saber quanto cobrar por cada job. Bom, a primeira pergunta que você tem que fazer é, quanto você quer ganhar? Pense, pesquise, um valor que esteja dentro da realidade da sua profissão e também não cobre uma quantidade grande por um trabalho meia boca. E mesmo que os freelancers não sejam a sua principal fonte de renda, você tem que cobrar como se fosse. Isso porque nesse caso você estará trabalhando além da carga horária do seu emprego formal. Porque nesse caso você vai estar vendendo suas horas de folga. Então tem que valer a pena, não é? Visualize o cenário como um todo, além de pensar no seu salário dos sonhos. Bom, você precisa colocar na conta todos os seus custos envolvidos no seu estilo de vida. Aluguel, contas de casa, alimentação, hábitos pessoais, lazer. Você deve levar em conta desde a conta de luz até a mensalidade da academia, por exemplo. E além disso, um freelancer não tem várias garantias trabalhistas. Então isso deve ser considerado também. Beleza, eu tenho que criar qual é meu orçamento, mas qual é o valor médio de mercado? Bom, essa talvez seja uma das partes mais difíceis de definir. Porque você precisa ter a noção de quantos concorrentes estão cobrando. E para quem já está no mercado, essa tarefa é muito mais fácil. E é claro que você também pode fazer relação com quanto você ganha ou ganhava no seu último emprego. Então procure algum amigo seu que tenha mais experiência que você para pegar algumas dicas. E se você não tem muita experiência, então pensa na seguinte forma. Bom, daqui a um ano, quando for especialista do meu nicho, quanto eu pretendo estar ganhando? Além dos custos do seu estilo de vida, cada job que você pegar vai ter despesas bem específicas. Isso vai variar muito entre diferentes nichos. Mas eu vou te dar um exemplo aqui para você entender um pouquinho melhor. Por exemplo, um desenvolvedor web talvez consiga fazer tudo sem sair de casa. Enquanto, por exemplo, um arquiteto vai gastar com deslocamento indo até o prédio, para tirar medidas do projeto. Depois ainda vai gastar com a impressão de cada planta que ele projetou. Então ao precificar o seu freelancer, lembre-se desses itens. Materiais que estão sendo usados, deslocamento para reunião, gasolina, estacionamento, transporte público ou Uber no caso, refeições fora de casa e tudo mais que for acrescentado. Mas aí na sua cabeça ainda deve estar matutando. Quanto cobrar por um freelancer? Levando em conta tudo o que eu falei, agora é hora de você saber quanto vale a sua hora. Isso vai fazer você entender como cobrar por um serviço, independente de você cobrá-lo por hora ou por tarefa. Então para você entender um pouquinho melhor, vamos supor que você queria ganhar 4 mil por mês fazendo freelancer, trabalhando cerca de 40 horas semanais. Então basicamente, se for comparado a uma empresa comum, o seu valor por hora seria de 25 reais. Bom, importante é lembrar que na prática você sendo funcionário custaria tipo 8 mil reais por causa dos direitos trabalhistas e todos os tributos que tem que pagar para um funcionário. Portanto, como cliente que contratar você com um freelancer vai estar economizando em benefícios trabalhistas. Bom, na verdade você pode cobrar um pouco mais do que 25, mas aí fica a seu critério. Bom, se você ainda tem dúvidas, nós separamos uma calculadora freelance para você. Está disponível aqui na descrição, vai facilitar muito na hora de você decidir seus valores. Bom, faça pacotes, fidelize bons clientes. Uma boa ideia é sempre tentar oferecer pacotes com descontos. Vale bem mais a pena garantir vários freelancers, rolando por um valor um pouco menor do que apenas um job fechado por um valor integral. Mas é claro que depende muito das suas ambições e suas metas. A gente sempre, às vezes, dá um pulinho ali e pega um freelancer a mais, né? A complexidade do job também deve ser levada em conta, porque eu mesmo já recusei vários trabalhos porque eu sei que o dinheiro não recompensaria o estresse que eu ia passar. Bom, em outros casos eu também já fiz preços bem mais baixos que o normal, por saber que o cliente era bem tranquilo e por também já ter entrosamento com as demandas que eu ia ter. É importante lembrar que de tempos em tempos você deve reavaliar seus preços, porque a inflação também não costuma parar, obviamente você não vai ficar para trás. Bom, por outro lado, você sempre tem aquele cliente fiel, onde você faz os freelas de forma saudável. É bom você sempre dar alguns pacotes especiais com algum tipo de bônus. E aos poucos você vai começar a compreender qual a melhor forma e quanto cobrar por um freelancer. E é claro que depois dos primeiros jobs fechados, você vai começar a dominar o seu preço e sua disponibilidade. E uma última dica que é muito importante eu dar para vocês é que é o seguinte. Na hora que você vai começar um freelancer, é sempre muito importante você cobrar 50% do valor cobrado no projeto. Ele vai te dar 50% para você começar o projeto, para você poder desenvolver, para quando você for entregar todo o projeto, já finalizado, ele pagar todo o restante. Porque acontece muito de você fazer todo o trabalho, aí vai mostrar para ele, ah, não gostei, aí some e você gastou seu tempo, sua disponibilidade à toa. Bom, espero que tenha gostado da dica. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo, que a gente vai sempre estar disponível. Deixa o seu like aí, comenta, óbvio. E até a próxima dica.